Eu quero mandar um forte abraço O meu parceiro Rogério É isso aí meu amigo Tamo junto e misturado Canal Chega CDs No Youtube O Moral de Baratinga Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Você é meu benzinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Você é meu benzinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Sempre quando eu for me deitar Eu me lembro muito de você Como um flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me dá só um minuto perto de você E aí você vai ver Quanto eu te quero E eu sou louco por você Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu benzinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Vem meu amor Cintura louca Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Pedaço de mim Pedaço de mim Sempre quando eu for me deitar Pedaço de mim Eu me lembro muito de você Pedaço de mim Pedaço de mim Vem meu amor Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu benzinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Vem meu amor Não me deixe sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você é meu benzinho Meu anjo querubim Pedaço de mim Pedaço de mim Forró Cintura louca A pegada do sucesso Eu quero mandar um forte abraço aí O meu parceiro Eric Silva Tamo junto meu rei Ajaceiro profissional Bebo todo dia A galera paga pau O risco e cerveja Tudo junto e misturado Bebo na latinha E no copo desgastado Seu cachaceiro profissional Bebo todo dia A galera paga pau O risco e cerveja Tudo junto e misturado Bebo na latinha E no copo desgastado E se o garçom me perguntar O que eu gosto mais Se eu tiver álcool pra me tratar Tô forte e se o garçom me perguntar O que eu vou beber Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo Pode falar E quando você fala Eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo Pode falar E quando você fala Eu vou bebendo pra escutar É pra dançar Forró, cintura longa A pegada, o sucesso Você vai ser o profissional Bebo todo dia A galera paga pau O risco e cerveja Tudo junto e misturado Bebo na latinha E no copo desgastado Você vai ser o profissional Bebo todo dia A galera paga pau O risco e cerveja Tudo junto e misturado Bebo na latinha E no copo desgastado E se o garçom me perguntar O que eu gosto mais Se tiver algo pra mim Tanto faz E se o garçom me perguntar O que eu vou beber Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo Pode falar E quando você fala Eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo Eu bebo sim E eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo Pode falar E quando você fala Eu vou bebendo pra escutar Forró, cintura longa A pegada, o sucesso Alô, Edna Show Em Altinópolis, São Paulo Forte abraço, garota Segundo eu tô um caco Maldita de uma ressaca Cachaça ainda me mata Vou parar de beber Pensar que eu tô melhor Só tô tomando água E desplica aqui em casa Nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou E a vontade voltou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber Pra beber com você Eu tô pagando pra beber Pra beber com você Forró, cintura louca, a pegada do sucesso Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Forró, cintura louca, a pegada do sucesso Segura essa aí, meu rei Vem de semana vou pra balada, com a mulherada dança forró Agarradinho, bem de mansinho, recoladinho dança sem dó Eu tô doidão no meio da mulherada, com essa balada Eu vou por dia, vou tomar tudo da dança forró Arrochando não, eu não tô nem aí O dia já arranhou, mas não posso parar Tá negócio bom, tá gostoso pra danar Nos carros de som, seu rol no pancadão O melhor do forró, eita que tem bom Só no pancadão, só no pancadão Se liga, se liga, se liga, meu irmão E o contato para show 1499-76-72629 Forró, cintura louca, a pegada do sucesso Vem de semana vou pra balada, com a mulherada dança forró Agarradinho, bem de mansinho, recoladinho dança sem dó Eu tô doidão no meio da mulherada, com essa balada Eu vou por dia, vou tomar tudo da dança forró Arrochando não, eu não tô nem aí O dia já arranhou, mas não posso parar Tá negócio bom, tá gostoso pra danar Nos carros de som, seu rol no pancadão O melhor do forró, eita que tem bom Só no pancadão, só no pancadão Se liga, mané, se liga, meu irmão Só no pancadão, só no pancadão Se liga, mané, se liga, meu irmão Só no pacadão, só no pacadão Se liga, moné, se liga, meu irmão Forró Cintura Louca A pegada do sucesso Eu quero mandar um forte abraço O meu parceiro, Rogério É isso aí, meu amigo, tamo junto e misturado Vem, meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem, meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu fui me deitar Eu me lembro muito de você Como um flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar? Me dá só um minuto perto de você E aí você vai ver quanto eu te quero E eu sou louco por você Vem, meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem, meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Forró, cintura louca, a pegada do sucesso Vem, meu amor, não me deixe sozinho Vem, meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu fui me deitar Eu me lembro muito de você Como um flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me dá só um minuto perto de você E aí você vai ver quanto eu te quero E eu sou louco por você Vem, meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem, meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Forró, cintura louca, a pegada do sucesso Alô, Datinho Produções Gravando tudo ao vivo É isso aí, meu parceiro Forte abraço, tamo junto e misturar É pra dançar É pra dançar Ele vai cheirar a poeira Ele vai cheirar a poeira Tá cheirando o pó Tá louco alucinado Chega, tá dançando o som Tá cheirando o pó Tá rolando a adrenalina Ficou louco, não é só lado Na poeira da butinha Tá cheirando o pó Tá cheirando o pó Tá louco alucinado Chega, tá dançando o som Tá cheirando o pó Tá rolando a adrenalina Ficou louco, não é só lado Na poeira da butinha Forró Cintura Louca, a pegada do sucesso O cara diz que o forró dele é meu homem Eu tô achando que ele tá cheirando pome Cê tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira O cara diz que o forró dele é meu homem Eu tô achando que ele tá cheirando pome Cê tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pome, tá cheirando pome Tá louco alucinado, chega tá dançando o som Tá cheirando pome, tá rolando adrenalina Ficou louco na solada, na poeira da botinha Tá cheirando pome, tá cheirando pome Tá louco alucinado, chega tá dançando o som Tá cheirando pome, tá rolando adrenalina Ficou louco na solada, na poeira da botinha E eu quero mandar um forte abraço aí O meu parceiro Clé de Omar Silva, vocalista dos meninos pra Rorô É isso aí meu rei, tamo junto Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tá toando e nós voltando pra torar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tá toando e nós voltando pra torar Ero, 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 o povo gosta do frizeiro Ero, 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 o povo gosta do frizeiro Ero, 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 o povo gosta do frizeiro A bota tá chamando e aceita o desmantelo Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro A bota vai chamando, aceita o desmanteiro Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As meninas tudo doido, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando o patamar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As meninas tudo doido, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando o patamar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro A bota vai chamando, aceita o desmanteiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro A bota vai chamando, aceita o desmanteiro Forró Cintura Louca, a pegada do sucesso E essa eu quero mandar pro meu parceiro Léo Lima, informoso de Minas Forte abraço meu rei, alô Netinho Pegas E eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança arrochando o nome Vem pra cá, pra ficar reparado Vem curtir meu som, que meu show tem swingado Já curtiu esse pancadão Entra na memória e não vai sair mais Não é no swing da guitarra, não é no teclado, só dá noise No mole, mole, vem a dançar com o dono Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E eu quero mandar um forte abraço, meu parceiro Renil Saldiá Em Japová, Minas Gerais Tamo junto, meu irmão E eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança arrochando o nome Vem pra cá pra ficar aí parado Vem curtir meu som, que meu show tem swingado Já curtiu esse pancadão Entrou na memória e não vai sair mais Não é no swing, da guitarra, do teclado, só dá noise No mole, mole, vem a dançar com o dono Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o som levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Forró, Cintura Louca A pegada, o sucesso Opa, Cintura Louca ao vivo Volume 2 pra vocês Bora curtir e dançar Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu estilo de princesa Suas belezas satisfaz A rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu Eu canto pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Forró, Cintura Louca A pegada, o sucesso Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu Eu canto pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Uh, 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 uh E essa música eu quero mandar Com meu parceiro Doge Neves É isso aí menino, bora! Esfrega, esfrega na morena e na leirinha Esfrega, esfrega ela vai ficar louquinha Esfrega, esfrega na morena e na leirinha Esfrega, esfrega ela vai ficar louquinha Vai mexendo e vai mexendo, a citorinha não quer mais parar Ahá, ahá, ahá E vai girando e vai girando, minha lourinha vai me ensinar Vem dançar, isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega na morena e na leirinha Esfrega, esfrega ela vai ficar louquinha Esfrega, esfrega na morena e na leirinha Esfrega, esfrega ela vai ficar louquinha Forró, cintura louca A pegada do sucesso Esfrega, esfrega na morena e na leirinha Esfrega, esfrega ela vai ficar louquinha Esfrega, esfrega na morena e na leirinha Esfrega, esfrega ela vai ficar louquinha Vai mexendo e vai mexendo, a citorinha não quer mais parar Ahá, ahá, ahá Vai girando e vai girando Minha lourinha vai me ensinar Oh, oh, oh Vem dançar, isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega na morena e na leirinha Esfrega, esfrega ela vai ficar louquinha Esfrega, esfrega na morena e na varinha Esfrega, esfrega e ela vai ficar louquinha Forró Cintura Louca, a pegada do sucesso E essa eu quero mandar O meu parceiro, Cezinho Pamorô Segura essa aí, menino Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Aguém, me ajuda, me explica, por favor Vivi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Aguém do lado, aguém na mesma cama Não sei quem é, só tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja E o som do carro só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Tem festa essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular não me conta da cozinha DJ mais louco e o padre do balão Baque no sol tocando a moda do dião Dá um remédio, preciso melhorar Que festa essa? Hoje aqui não vai parar Forró, cintura louca A pegada do sucesso Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Aguém, me ajuda, me explica, por favor Bebi demais, na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Aguém do lado, aguém na mesma cama Não sei quem é, só tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja E o som do carro só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Tem festa essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular não me conta da cozinha DJ mais louco e o padre do balão Baque no sol tocando a moda do dião Dá um remédio, preciso melhorar E feita essa? O jogo não vai parar Forró, cintura louca A pegada do sucesso A pegada do sucesso A pegada do sucesso A pegada do sucesso Onde é que eu vim parar? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí